Depois de fisgar o peixe e até imitar o Rambo os jogadores da equipe do Stjärnan, da Islândia inovaram com outras comemorações A mais recente teve como destaque o atacante Haldor Ori Bjornso que simula um parto, isso mesmo, um parto Haja criatividade O que sobra de inovação, falta de bola Reveja